Olá, gurias e gurias, tudo bem? Eu quero falar sobre a área dos olhos, que é um assunto que é muito cobrado aqui no canal, eu acho que eu falo pouco mesmo, né, sobre produto para a área dos olhos, cuidado com essa parte do rosto. É que, para fazer um vídeo falando sobre produtos para essa região, eu preciso testar, preciso usar muito, muito, muito mesmo para ter alguma coisa relevante para falar que é o mais importante. Então, eu creio que o último vídeo sobre esse assunto foi falando sobre o Redermic que eu estava usando, aí não deu muito certo, eu não gostei muito dos resultados, o produto não é ruim, mas enfim, não gostei. O produto que eu mais gostei para a área dos olhos é o Active C Olhos da La Roche, eu comentei isso em alguns vídeos atrás, eu sempre comentei porque realmente é um produto ótimo e a minha opinião não mudou, continua sendo o melhor produto que eu já usei. Porém, o Active C Olhos é caro e é difícil de manter. Eu até comentei naquele vídeo que eu voltaria a usar porque realmente é muito bom. Mas acontece que eu passei a usar um gel para a área dos olhos. É um gel manipulado e eu vou deixar os princípios ativos aqui no vídeo, né? No meio do vídeo para quem deseja anotar ou alguma coisa assim, ou tentar fazer, ou tentar procurar, ou para quem não queira comprar comigo, tenta procurar próximo à sua casa. Eu gosto de produtos espessos para a área dos olhos, eu não gosto de coisa leve, para mim tem que ser pesado porque eu acho que trata mais, é coisa da minha cabeça. E quando eu ver esse produto aqui, eu vou deixar a foto no vídeo para ficar melhor de ver. Quando eu olhei esse produto, né, parece uma aguinha, é um gel assim, não é nada oleoso, é muito, muito leve, leve até demais para o meu gosto, mas enfim. Quando eu vi a textura dele, não sei se vai dar para anotar aí, eu desacreditei do produto porque eu achei muito leve, né? Mas esse produtinho aqui, gente, ele é muito potente. Ele leva dois ativos, que eu vou deixar descritos aqui, e leva 100% de ácido hialurônico. Então é um produto que ele é muito completo e potente de verdade. O que ele faz para a região da área dos olhos, né? Deixa um olhar mais luminoso, um olhar mais para cima, ele trabalha muito bem nas bolsas abaixo dos olhos porque ele tem o poder de drenar essa região dos olhos. Ele não tem efeito em olheiras, ele é somente para rejuvenescimento. Então, para quem deseja aí prevenir a pele de rugas e linhas, ele pode ser usado. Para quem já tem rugas, linhas, pés de galinha, ele também pode ajudar muito os pés de galinha, aqui do lado, né, gente, é complicado. Ele pode ajudar muito porque ele dá aquele área de efeito, assim, sabe, preenchedor, mas assim, ó, é um tratamento, né? Então ele não vai dar o resultado do dia para a noite. Ele é um cosmético, ele é um tratamento, então ele vai tratar de verdade a pele. Então eu passei a usar esse produto, este aqui é o meu segundo frasco. Passei a usar e fiquei muito feliz de verdade com os resultados. Porém, eu também sempre gostei de usar dois produtos para a área dos olhos porque eu acho que me ajuda mais a dar uma segurada nessa pele, principalmente os pés de galinha, porque se formam muito rápido aqui, né? Mas eu sei que os anos passam para todas as pessoas, enfim, mas eu gosto de verdade de cuidar. Então, gente, foi aí que eu encontrei esse produtinho aqui, que eu também vou deixar a foto aqui no vídeo para ficar melhor de ver. Esse produto, ele é a formulação, ô câmera, ele é a formulação do meu queridíssimo Activistê Olhos da La Roche, só que formulado, né? Manipulado e muito mais barato. Então, claro que eu passei a usar e eu me apaixonei pelo produto. Porém, gente, eu já vinha usando este aqui, continuo usando, eu não parei de usar este para usar este. Não, eu só coloquei este aqui na minha rotina. Então, como que eu uso? Eu uso este aqui pela manhã, deixo a pele absorver e venho e passo este aqui por cima. E eu faço assim pela manhã e pela noite. Este produto aqui para a área dos olhos é o mesmo que eu mostro no vídeo Kit para Iniciantes, é este aqui, porque ele realmente é ótimo. A proposta dele também é da sustentação à área dos olhos, né? É de preenchimento, é de dar luminosidade, mas, sobretudo, rejuvenescimento. Também não tem efeito em olheiras, tá? É um produto rejuvenescedor, preenchedor de pele. Não tem necessidade de usar os dois juntos. Eu uso porque eu gosto mesmo, eu acho que é uma combinação ótima. Mas, pode usar somente um, ou este, ou este, enfim, né? Fica a critério de cada um. Eu repito, eu gosto de usar os dois juntos, porque eu acho que os dois deram super certo para fazer o trabalho de rejuvenescimento, de deixar essa pele firme. Eu estou sentindo uma melhora muito significativa nessa parte, assim, de cima. Claro, nessa parte aqui, com certeza, principalmente aqui, porque eu passo o meu produto da área dos olhos normalmente e dou mais ênfase, né? Nessa parte aqui, então fica tudo beleza. Então, o vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu estava muito ansiosa para fazer, mas eu precisava aguardar para realmente, né? Falar, assim, algo coerente e verdadeiro aqui para vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.